Bom, pessoal, tô chegando, mais informações, canal Brasil Notícias, e agora a gente vai falar de Bolsonaro, processos e Dias Toffoli, né? É interessante essa matéria aqui, né? Decisão de Dias Toffoli relacionado aí a duas ações contra Bolsonaro. Bom, vamos aqui rapidinho aos comentários pra gente ver o que é que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver. Rosalia Teodoro de Mendonça. Graças a Deus, há mais de 15 anos não assisto Globo, já não gosto muito de TV, comentou a nossa amiga aqui. Eu também tô nessa, praticamente, acho que nem um canal aberto tô assistindo ultimamente. Urgente defesa passa a ter poder para interpretar Constituição, afirma Diário Oficial da União. Marcado o comentário da nossa amiga. Bom, olha só a matéria, gente. Dias Toffoli extingue dois pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro. Vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha e deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar Chave Pix, Conta Bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente, Live Política, todos os sábados, às 21h. Vem pra cá porque o seu comentário aqui faz toda a diferença. Lembrando que no final da descrição você vai encontrar link de convite para o nosso grupo lá no Telegram, é isso aí, onde todas as matérias estarão lá no final do dia caso você perdeu alguma coisa aqui pelo YouTube. Bom, o ministro José Antônio Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal extinguiu dois pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, PL, apresentados na corte a pedido de parlamentares de oposição. O ministro atendeu a recomendações feitas pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Bom, isso porque caiu na mão dele, porque se fosse na mão do Moraes a gente já sabe. Adeus Amélia, não tem nada de recomendação. Recomendação do Moraes é a cabeça pelada dele, nada mais. Ele afirmou que, em respeito ao sistema acusatório e às atribuições exclusivas da PGR que solicita a abertura de inquérito, não há como o Supremo exercer juízo de valor sobre o fato que se a PGR não identificou nenhum crime ou nenhum argumento que torne plausível a abertura de uma investigação, o pedido precisa ser arquivado. Ele precisa dizer isso ao Moraes. Toffoli, você tem que comunicar isso ao Moraes. Viu porque... Alexandre de Moraes. As ações pediam que o presidente fosse investigado por delitos de incitação e apologia ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violência política. No caso de incitação e apologia ao crime, a denúncia foi apresentada no STF após o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, vítima de disparos de arma de fogo do agente penitenciário, Jorge Guaranhos. Segundo a PGR, não há nexo causal entre o crime e a conduta do presidente que, inclusive, reprovou publicamente o homicídio. No parecer, a PGR sustenta que o fato de o assassino ser simpatizante e eleitor de Bolsonaro não o torna coautor nem partícipe nem incentivador do delito. A PGR ainda acrescenta que a petição não aponta nenhum contato entre o presidente e o assassino, não sendo possível responsabilizar criminalmente Bolsonaro. Bolsonaro, né? Tá aí a matéria, né, gente? Negócio complicado, né? Olha aí, eu vou dizer uma coisa... Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui... Não, tá aí. Bom, gente, tá aqui a matéria, né? O Bolsonaro, dois processos aí, duas ações contra o presidente, né? E acabam de ser... Foram... Deixa eu voltar aqui, gente. Pronto, aqui. Foram rejeitadas aí por dia só. Agora, como eu falei pra vocês, eu acho interessante que nós temos aqui dois Supremos Tribunal Federal. Um que age corretamente. O que o Toffoli falou é o que manda a regra. Olha, se a PGR diz que há um crime, a ação deve ir pra frente. Se a PGR diz que não há um crime, a ação deve parar ali. Só que na mão do ministro Alexandre de Moraes, a coisa toma outro rumo. Ele manda, só que ele tá nem aí pra o que diz a PGR. A não ser que a PGR diga aquilo que ele quer que aconteça. Aí as coisas amam. Bom, vamos para os comentários aqui, gente, rapidão. Deixa eu ver aqui quem tá comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa amiga Sandra Regina e as teorias. Ela que escreveu aqui. Isso faz parte do acordão. Cadê? Em troca, o mito fica calado. Aí ela comentou aqui no vídeo, gente. Urgente, Moraes manda liberar parcialmente dinheiro bloqueado do PL. Eu queria entender aqui, ô Sandra Regina. Geralmente, é a pessoa, né? É a pessoa que tá em desvantagem, né? Que fica calado. Não a pessoa que tá em vantagem. Veja só, eu queria entender essa sua lógica aqui. O acordo é Moraes liberar parte do salário, do dinheiro lá do PL em troca de Bolsonaro ficar calado. Não é meio estranho, não, essa lógica sua? Ora, se Bolsonaro e todo mundo quer Moraes fora, por que que Bolsonaro ficaria calado? Se Bolsonaro tá certo e tem alguma coisa contra Moraes, não seria melhor limpar Moraes da parada? Raspar Moraes da parada? Já que Moraes é o cara que tá causando todo o problema, inclusive pra vida dele? Não é estranho? Por que que Bolsonaro ficaria calado por crimes de Moraes? Né? É estranho isso. Não é meio estranho, não. Quer dizer, eu tenho o poder de acabar com o meu inimigo, não, vou fazer uma corda, ó. Eu fico calado, se tu liber... Gente, Bolsonaro, o cara poderia ganhar muito, o cara poderia ganhar o governo de volta e o cara vai ficar calado por causa de 1 milhão e 500, ô, 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 ô... Sandra, não cola, né? E outra coisa, Sandra, deixa eu explicar pra você por que que Moraes liberou esse dinheiro. Esse dinheiro ele liberou por conta dos salários do pessoal do PL. Se Moraes não liberasse esse dinheiro, ele cairia num crime trabalhista, Sandra. Você entendeu? Se você pegar a lei trabalhista, você vai descobrir que a empresa, mesmo ela bloqueada, ela precisa cumprir com o pagamento dos salários dos funcionários. e ela entra na justiça e a justiça autoriza, mediante comprovação, né, que ela... a liberação daqueles recursos que sejam destinados para o pagamento dos funcionários, tá? Então é por isso que Moraes liberou. Não tem acordo, querida. É porque se ele não liberasse, ele incorreria num crime trabalhista, né? Então por isso ele liberou, porque tem que pagar os funcionários, tá? Não tem nada a ver com acordo. É um acordo até sem lógica. Bolsonaro com a faca e o queijo na mão vai fazer acordo com o cara... Pô, são 13 milhões na conta. Não era mais fácil o Bolsonaro abrir o bico, derrubava Moraes e pegava os 13 milhões que estavam bloqueados num lugar só de 1 milhão e 500 e ainda teria o governo de volta nas mãos? É um pouco meio sem lógica, né, querida? Sandra, vou te convidar de novo. Vem pra live no sábado às 21 horas e traz todas essas suas dessas pra gente conversar, porque na live eu posso falar com você assim, ó. Na hora, papum. Aqui não dá, porque fica difícil. Mais um aqui... Elifas José Ribeiro. Por que será? A água tá batendo na bunda. Origente Moraes manda liberar parcialmente dinheiro bloqueado do PL. Ai, ai. Juvenil Soares não vai ter propina. Quem sabe eles não fazem a dança do ventre para receber uma graninha. Parlamentares cobram atitude do Senado após interferência de Gilmar na Câmara, né? Bom, não vai ter propina até dia 30 e 1 de dezembro, né? Agora, daí pra frente, meu irmão. Aí vai chover propina. Por enquanto, só os acordões, né? Mas tudo bem. Gente, tá aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ou não, né? Gente, daqui a pouco tem o que... Ó, vocês estão vendo que eu já tô até, né? Como eu falei pra vocês mais cedo. Só que eu tô esperando o pessoal vir me buscar. Até agora não virem. Enquanto isso, a gente vai fazendo vídeo. Um abraço. Fui. Tem um evento pra fazer daqui a pouquinho. Natal Solidária.